Oi, oi, oi gente! Começou no vídeo de ficar com vocês, passar barulheira, mas é porque é o aniversário da Maria Clara amanhã e a gente, ela tá cortando um donut, obrigada! E a gente veio numa casa de praia, passava 4 dias aqui e tá todo mundo aqui, gente, olha a bagunça! Não, bagunça não, né? A bagunidade de gente. Eu e a Maria estamos dividindo um donut porque a gente tá morrendo de fome e falta muito tempo ainda pra tudo ficar pronto. Então, a gente acabou de chegar aqui, a gente tá às 6 horas daqui, a gente vai ficar aqui por 4 dias e depois a gente vai voltar. Gente, é o seguinte, agora a gente quer dormir. Maria, olha o jeito que a gente tá... essa minha garrafa eu trouxe pra gente beber água. Ela tem que... segura ela direito, eu tenho medo de ela cair. Gente, a gente tá no terceiro andar, esse é o elevador, só que não estão deixando a gente subir no elevador. Então a gente tem que subir 3 andares. A gente tá cansado, né? A gente tá cansado, né? E a gente vai dormir num quarto que tem duas camas de casal. Aí ele vai dormir. Eu, Maria, Maria essa aqui que tá subindo na escada, a Toya e a Tina. Só que a Toya e a Tina, gente, elas foram dormir já faz tipo umas 3 horas, elas subiram e não voltaram mais, tipo, se elas não deram mais, não. Então só eu e Maria mesmo. Ai, eu tô com periga em sua gente. Eu fiz ela carregar a minha garrafa. Vamos ver se as minhas estão dormindo mesmo. Imagina que elas estão fofocando. Não, mas elas estão dormindo mesmo. Gente, olha aqui, é o terceiro andar. Gente, elas estão dormindo com a luz acesa. Quem que dorme com a luz acesa? Espera, mas elas estão dormindo agora? Sim. E elas estão dormindo? Vem ver. Gente, eu já queria que você não quer brincar, porque eu não tinha dormindo. Não. Tá, vamos tirar tudo, colocar pijama e dormir. Bora! Fiz minha skincare, vou passar meu perfuminho. Eu não ia o perfuminho. Eu mexi a TV. Tá, gente, daí eu vou... A gente vai pra praia, Maria, pra ver. Bro, Maria. Ai, gente, eu não sei como que elas não acordaram ainda. Porque a gente já faz uns 30 minutos. A gente fica falando, that's not the mirror. Não, lá no fundo. A gente tá conversando mó alto e elas não acordaram ainda. Mas a gente tá sem sono. Então, tipo assim, eu tava morrendo em sono, mas agora tá sem. Então, a gente vai deitar e a gente vai ficar jogando vestir pra impressionar no robô. Fabiola, útil. Gente, nem vou responder. Aí a gente vai dormir. Vamos colocar a tua outra coisa da before? Não, gente, tem que... Mas é, porque eu nunca assisti. Daí eu tenho que assistir. É. Então é, gente. Então é isso aí. Bom dia, gente. Acordamos. Essas duas foram em mim. Tipo, 9 horas da noite. São 11 de meia-noite. Elas nem jantaram. Então, acabamos de acordar. Gente, a gente acordou exatamente o horário que eu tava falando na agenda. Que era o café da manhã. 9h30. Aí hoje, eu não sei se a gente vai pra praia ou pra piscina. Mas eu vou colocar pra você o café da manhã. Olha só, gente. A mão do chão. E lá tem croissant. Então, vamos. Oi, gente. A gente tomou um café da manhã rapidinho. Esse é o meu biquíni, gente. Sim, serviu mais 10 vezes, mas é porque eu quero pegar essa marquinha aí. E eu só tenho esse com esse marquinha. E é isso. E o óculos da Toya. Gente, eu tô com essa blusa aqui. E esse short aqui. Mas você tá com o biquíni por baixo? Não, eu tô com o biquíni por baixo. Isso, vai. Esse aqui é da minha mãe. Ela é de... Olha isso. É um sininho? Não é um sininho. Eu acho que é um tíbia. É. Ah, e esse short. Brão. E a Laianas da Farms. Agora é a Toya. I don't know. Gente, ela tá com... Não sei de onde é essa blusa. Esse biquíni que eu sou super mala. Não, posso. Minha irmã tá na minha mala. Gente, gente. Uma saia. A saia combinando e a parte mais... Gente, o gol é ficar, tipo, com minha bochechinha vermelhinha hoje. Porque eu tô com bem bonito. Ah, eu também. Eu quero assim. Só um pouco. Porque, gente, minha cara queima muito. Então eu não vou nem falar nada. É, a minha cara já vai queimar automaticamente. E eu quero um pouquinho de tênis. Olha, eu tô assim. E eu tô sem nada. Eu tô com o mesmo do ano passado ainda. Então é isso. A gente tá aqui agora. Todo mundo passando protetor e tudo mais... Eita, gente, meu colar. Isso aqui, gente, pra ir no sol, faz o loiro ficar mais loiro. Só que minha mãe tá passando muito. Tá pingando o meu cabelo. Olha aqui. Ainda falta o outro. É. Tá pingando, não. Exageradinha. E a gente já tá indo pra praia daqui um pouquinho. A gente tem que estar na praia meio dia. Porque meio dia vai estar nove o sol. E daí a gente vai poder ficar muito preta no sol. Tá todo mundo aqui se preparando, olha. Eu queria entrar na piscina, mas eu vou esperar um pouco. Então, finalmente, estamos indo pra praia. Mano, a gente ficou enrolando por duas horas. E olha que água linda. Olha, a gente tá... A gente meio que veio antes, porque os atletas estavam lá conversando. E, gente, eu queria vir. Nossa, gente do céu. Que lindo. Meu Deus. A gente tá passando por um mini pier que tem aqui. É, tipo, conectado na nossa casa, assim. A gente só tem que... Fandar a rede. Ó. Meu Deus. Vó. Que lindo. Eu vim eu e minha toalha, só. Saímos da água. A gente quase morreu. Porque a gente tava indo no fundo. Todos os adultos gritaram com a gente. Mas o meu pai tava indo junto, gente. E daí... Agora a gente tá voltando pra casa. A gente vai praia aqui, né? Aqui é a nossa casa. E a gente vai... Entrar na piscina. Eu ficava na piscina porque a água já tava começando a me dar coceira. Eu tô sem hora até agora da hora que a gente quase morreu. Porque a gente veio muito no fundo e a gente teve que voltar. Sério. Quase morri. Eu tomei meu banho e eu coloquei essa água aqui. Por baixo. E o moletomzão. Porque aqui dentro tá frio. Mas lá fora não, né? Dei o tiro. Não foi lá fora. Agora. Agora eu vou hidratar o meu cabelo. É... Gente, eu fiquei com uma barquinha muito bonita. Só que amanhã a gente vai pra pra de novo. E ela vai ficar mais bonita ainda. Porque eu vou usar o mesmo. Deixa eu ir de novo na luz, né? Gente... Eu tava pálida. Eu não tô mais. Aí hoje a noite já é a festa da Maria, né? Porque hoje é aniversário dela. E hoje é a festinha. Vai vir um monte de gente. E esse vai ser o meu look. Vai ser esse macacão aqui. Ele é meio estranho olhando pra ele. Mas ele fica muito bom. E... Muito bonito. Agora eu vou ficar meia hora hidratando o meu cabelo. A minha cara tá de toalha. A minha... Eita, desculpa. A minha cara tá tipo vermelhinha. Então eu só vou passar maquiagem quando for perto da hora. Eu também. Eu vou passar tipo... No aniversário. Blush. E vou passar a corretinha. Ai, blush eu não vou passar não, gente. Blush não. É a Lapse tem. Eu vou passar corretinha. Mano, eu vou passar tudo. Eu não... Eu não ligo. Eu só não vou passar blush porque eu tô vermelha. Não precisa. Ai, minhas costas. Eu esqueci de passar protetor. Então ela tá ardendo bastante. E eu e a Tuaia somos as únicas que já tipo... Tomou banho. Gente, tá todo mundo achando a gente estranha, mas... Mas daí vai fazer fila pra entrar no banheiro e eu vou dar risada. Tô brincando, gente. Olha, porque são 3 e 6. O almoço fica pra um 3 e meia. Daí todo mundo já vai querer sair. Pra comer. Aí quando sair pra comer, ninguém vai querer já entrar, entendeu? Porque vai até acabar de comer. Aí vai fazer fila no banheiro e a gente já vai ter de banho tomado. Ai, a gente já vai tá pronta ali. Amba. Deve a unidade ali pra noite. Deixa abaixo. Tô brincando. Almoço. Falou os nossos bens. Estrovanófra. Trata a água. Se eu ver a Coca. Quer Coca? Tia, onde tem Coca? Obrigada. Ó, gente, vou pegar a ajuda. Eu não sei se é que tá aí. Pai, quer Coca? Não. O tio tava indo pro mercado. Falei assim, tipo, por favor, como é sorvete? Salvei a pátria. Tá todo mundo comendo sorvete. Muito bom. Olha ali, tá os três ali tentando pegar peixe. E tá uma ventaninha. Eu e a Toia, a gente já tá assistindo. A gente tá aqui. Deixa eu ver a água. A água tá muito gostosa. Mas a gente ia entrar de novo. Gente, tá todo mundo aqui. Eu e a Toia vamos embora, porque a gente tá sequinha. Daí a gente vai só levar o nosso pé mesmo. Ficar lá. Tipo, assim, na casa. Enquanto eles sentem a achar peixe. E a gente tá estoquindo o JP daqui de cima. Olha ali. Ele tá ali. Que barulho é esse, gente? O meu telefone. Aí aqui, a Marcelinha e a Julinha. Ela molhou o cabelo? É, a gente... Ela foi lá dentro do mar, gente. Aí ali... A Sossô? É a Sossô? Não, não, não. É a Armada e a Julinha. É a Manu. E o JP ali. A gente tá no terceiro andar. Gente, ele tá embaixo da mesa. Mano, ele tá embaixo da mesa. Aleatório. Todo mundo saiu, se arrumou. As mães todas estão chorando aqui. Estão todas as mães chorando, gente. Porque com o discurso da Tia Gibson... Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muita felicidade. Que bom, viu? Ai, que nojo, não. Gente, um rodinho de sassi. O que que foi? Não, não, não. Pera aí. Meu Deus, que nojo. Horrível. Do nada a gente resolveu... Todo mundo, a gente tava lá na garagem... Do nada, todo mundo resolveu ir na piscina. Então é isso que a gente tá fazendo agora. Eu tô... Eu vou ir assim mesmo, porque o meu biquíni eu quero usar só no sol, entendeu? Então agora eu vou colocar o meu... Sei lá, isso aqui de... Isso aqui é de piscina, gente. A gente vai entrar na piscina, a gente vai entrar na água e acho que são nove e meia da noite. Mas é isso. Igual um doido. Mano, que calor. Que calor. Os meninos entram na piscina, olha. Que calor. A gente vai passar a noite na piscina também hoje, no período da Sofia. Deixa eu fechar a porta, porque tá muito calor mesmo. Gente, a gente vai tacar gelo na piscina, porque tá muito quente. Meu Deus. Ideia do JP. Mas por que a gente tá tacando ali? Por que a gente tá tacando ali? É porque lá ele é menor que o que ele faz. Tá bom. Tá bom, entende, gente. Obrigada pela audiência. São duas da manhã e a gente tá saindo agora da piscina. Olha a minha mão. Gente, minha mão tá também. Meu Deus, eu juro. Eu tô meio cega. Eu achei que você era Valentina. Aí, a gente vai tomar banho ainda. Eu quero. Muito obrigada, Maria. Esse é um anjo. Gente, eu tô desse jeito. Sem voz. Queimada na testa. Mas foi assim o nosso dia, gente. Porque ficou bem confuso. Mas é porque quando a gente entra na água, eu não filmo, né? Porque eu não levo meu celular. Então, a gente entrou na água umas nove. E daí a gente ficou até agora, que é duas e meia. Duas? E daí agora eu acabei de tomar o meu banho. Porque, gente... Pelo amor de Deus. Se você vai pra piscina, você não fala o banho. Depois você é na gente. Mas a gente já está com o nosso schedule, montado por JP. Que a gente vai acordar amanhã, oito da manhã. Você também vai? Eu vou acordar também, oito da manhã. Pra ir na praia, caçar peixe. Não me pergunte por que oito da manhã. Porque a gente tem o dia inteiro amanhã. Tipo, a gente não vai embora amanhã. Nem depois. Mas a gente vai amanhã. Out of nowhere. Não sei. Tá. Gente, a manhã está muito embaraçada. Vocês não têm noção. Lá na piscina eu fazia cinco anos. Só que agora já está um pouquinho melhor. A gente viu pra vocês. E a Toia foi... Aonde? Foi tomar banho no seu encontro dos pós. Isso. Aí a Sofia foi dormir. Tomar banho no banheiro dela. E a Tina... Está demorando pra subir. Eu já falei pra ela subir. Mas ela está demorando. Ela falou assim, vai tomar banho. Quando você sair, você me avisa. Não está lindo. Então eu vou escojar o meu peito. Meu Deus, a gente está muito embaraçada. Bom dia, gente. Ontem, vamos imitar de como eu mostrei pra vocês. Acordamos agora. E estamos indo pra finalizar um vídeo. Então eu estou colocando essa roupa aqui. Que é a mesma que eu estava ontem à noite. E por baixo, esse biquíni aqui também é o mesmo que eu trouxe. Que eu estava usando ontem de dia. Porque eu só trouxe esses dois. Porque eu quero pegar a mesma marquinha. E isso aqui era pra queimar-se muito feio, sabe? E talvez eu vou usar ele hoje durante um dia. Porque está muito, muito quente o sol. Eu estou com medo de me queimar e eu ficar, tipo, horrivelmente horrível. Enfim, gente. Então a gente vai ter uma aqui. Outra em mim foi muito legal. Mas eu já falei isso pra vocês. E é isso. Tchau. Então, hoje é o nosso último dia inteiro. Talvez. Porque eu vou tentar convencer a minha mãe de a gente ficar mais um dia. Se todo mundo só vai embora na quarta. Eu e a família da Valentina vão embora amanhã. Mas eu vou tentar convencer a minha mãe. Não. Entramos na piscina só pra gravar o vídeo. Já saímos. Fiz, tipo, 100 minutos. E agora a gente está indo pra praia. Uhul. Passei muito protetor. E eu ainda, tipo, estou sentindo queimar. Mas é a vida, gente. Agora a gente está indo. Gente, aqui. Agora a mãe já está abrindo os presentes dela. Ela está pegando pela casa que a gente escondeu. E aí ela está fazendo o vídeo e tudo mais. Enquanto isso, a gente está aqui. Andando pra café. Está muito calor. E está tendo churrasco, olha. Eu estou sem voz, gente. Mas o tio Daniel está fazendo churrasco. Pai, mostra o seu olho como que está, gente. Eu acho que melhorou um pouco, não? Olha ali. Eu acho que melhorou. Uma alergia no olho da praia. É, do agador. E agora o tio Daniel está arrasando aqui. Fazendo as carnes. Amo. Vamos na praia. Pegamos o peixe com a mão. Estou sem voz. E agora a gente está jantando com o estrogonofe. Muito bom. Vai comer, 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 comer. Gente, olha. Arroz com estrogonofe. E essa batata. Porque eu estou completamente sem voz. Eu vou embora amanhã. Amanhã eu vou estar zerada de voz. Gente. Tomei meu banho. Estou sem voz. Mas eu estou comendo um bobo. Que eu vou ver o que eu vou te provar. A gente está dividindo em um pedaço. E a gente daqui a pouco vai subir. Vai ficar lá conversando e tudo mais. E os meninos vão lá para cima também. Vai ficar todo mundo. A gente do lado surtou e todo mundo veio para o carinho de golfe. Agora a gente vai andar pela primeira vez. O carinho de golfe está aqui faz tempo. A gente não vai conseguir andar agora. A gente se liga. Mas pinta. Aonde eu boto a chave? Tem um botão aqui. Não, gente. Tem que botar a chave em algum lugar. Aqui, olha. Aqui. Isso. 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 Cadê o JP? É para ficar pitando assim. Ah, vocês estão com a chave? Gente, vai fazendo bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Não, se a gente vai bater. Que idiota que eu sou. Gente, já começamos bem. Começamos bem. Meu Deus do céu. Que susto. Meu Deus. Alguém vai no teto, alguém vai no teto, alguém vai no teto, alguém vai no teto, vai no telhado Espera ai cara, virou o carrinho, calma Eu consigo rebalançar aqui Gente, tem um gato preto em cima do carro, olha lá, ele tá encarando a gente Não, mas é de verdade? Sim, é de verdade Por que teria um gato feio? Para Aquilo que cara? Ai gente, eu tô ficando com medo Gente, agora a gente tá assistindo um filme, não tô entendendo nada porque eu tô com muito sono E eu quero dormir, só que eu também não quero porque senão, sei lá Ai não sei explicar Gente, atualizações, já falei que a gente tá assistindo filme Passaram 5 minutos e a gente decidiu dormir O filme nem tinha começado ainda Decidiu em dormir e a gente tá se preparando E os meninos tão aqui e eles tão puto comigo Porque eu fiz eles subir em 3 andares de escada com colchão e fui dormir Vamos ver eles Tá, tchau Tchau Cadê o Rafa? Ele foi dormir? Foi Aonde? Tchau 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 Tá Tá bom gente, é isso Eu quero dormir até a tarde da manhã Quem tá gostando desse vlog, eu sou grande Gente Gente, eu falei que eles iam dormir aqui, eles não iam resistir Eles falaram Ai, vamos ver se eles terminaram o filme Eles falaram, ai gente vai terminar o filme desse Acho que eles terminaram hein Não sei Não sei, mas eles falaram assim, não Eles já terminaram o filme desse Seus colchões Acho que ele ficou com o filme da minha três da manhã O JP acordou a gente Mano, Daniel Susto Daniel É porque o JP achou que a Toya era eu Ele começou a cutucar a cara dele Meu Deus Gente, é o seguinte Queremos tomar a café da manhã Que o tio Daniel sabe fazer, né Que é o pai da Sofia Mas ele tá ocupado Então a gente vai ter que reproduzir o café da manhã dele Ele faz, gente, um ovo Que é tipo assim o melhor ovo do mundo Vou pegar mais um Tá Pega mais dois Porque você vai comer também dois pra cada Vamos ver se vai ficar bom Vamos ver, né Vamos ver Gente, a gente comprou muito queijo Dá uma esticada aí Será que tá parecendo aqueles ovos da Disney? Cara, tá parecendo muito ovo de tipo Da Disney Café da manhã de hotel Da Disney Tá parecendo muito, olha Só que tá meio nojento ainda Tem que mexer mais Sim, é porque tá cru ainda É que a gente botou É assim, cru A gente botou o fogo bem baixinho Gente, resultado final Ficou muito bonito, tá? Vamos ver se tá bom Tá todo mundo aqui na piscina Já acabei de tomar banho Coloquei meu moletom Porque a gente vai embora um dia mais cedo que todo mundo Então, a gente vai... Um dia mais cedo Um dia inteiro mais cedo E aí, ó... Tem hambúrguer A gente vai comer aqui Antes de sair A gente vai comer meio que antes do povo Porque a gente precisa sair já Triste Gente, estamos se despedindo agora A Valentina também vai embora agora Family Fun Five E a gente... Estamos se despedindo Ficou com tudo na mão Bora Ficou com tudo na mão Ficou com tudo na mão Ficou com tudo na mão